Se tá curtindo, Tata Lopes, fazendo o melhor da seresta, aqui na Boate Azul, parte 2. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso, eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, Não há ninguém que manda em mim, não vai ser você, eu já passei na sua vida, e minha vida esqueci, E quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí, e para eles só tenho a dizer, Que se quiser fumar eu fumo, e se quiser beber eu bebo, minha liberdade tá aí, tá aí, Se eu quiser sair eu saio, com quem me der vontade, a liberdade tá aí, tá aí, Eu já passei na sua vida, e a minha vida esqueci, e quem quiser que fale de mim, Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, e para eles só tenho a dizer, Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, minha liberdade tá aí, tá aí, Se eu quiser sair eu saio, com quem me der vontade, a liberdade tá aí, tá aí, Não devo nada a ninguém, não tô com medo nada de ninguém, E essa vai, carinhosamente, a minha mãe, que hoje está com você, Também a todos os caminhoneiros e carreteiros, que cortam esse Brasil afora, E especiais da minha cidade, Ipubi, Iperbu, Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá, Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar, Por onde você for eu sigo, com meus pensamentos, sempre onde estiver, Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus, Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá, Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar, Meu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar, E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar, E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar, A minha mãe naquele dia, me falou do mundo, como ele é, Parece que ela conhecia cada pedra que eu ia pôr no pé, Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu, Ela disse assim, meu filho vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu, Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá, Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar, Eu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar, E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar, A minha mãe naquele dia, me falou do mundo, como ele é, Parece que ela conhecia cada pedra que eu ia pôr no pé, Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu, Ela disse assim, meu filho vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu, Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá, Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar, Eu bem queria continuar ali, mas o destino vai me contrariar, E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar, E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando ao me abençoar, Tata Lopes, fazendo som ao vivo, na Boate Azul, Você tá curtindo Tata Lopes, ao vivo, na Boate Azul, parte 2, Descida! Sente aqui comigo no sofá, e vamos conversar, é hora de abrir o jogo, Nosso amor tá indo de água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apague o fogo, Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo já não tem o mesmo sabor, Seu carinho não me faz dormir, nem surra quando a gente faz amor, Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu, Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom, Que satisfaço é você, porque você se esqueceu, Que dentro dessa casa eu existo, que em 2002 casou comigo, Por isso exijo uma explicação, Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, Mas os incomodados que se mudem, você quem vai tomar a decisão, Que o que é? Decida se vai embora ou fica comigo, Se vai me respeitar como marido, Pois desse jeito eu não estou aguentando, Tô não mulher! Decida ou pare de uma vez com esse delírio, Talvez você precise usar colírio, Pra enxergar o quanto eu ainda te amo, Você se esqueceu, Que dentro dessa casa eu existo, Que em 2002 casou comigo, Por isso exijo uma explicação, Se sou eu quem te incomoda, Pra te fazer feliz fiz o que pude, Mas os incomodados que se mudem, Você quem vai tomar a decisão, Vem comigo! Decida se vai embora ou fica comigo, Se vai me respeitar como marido, Pois desse jeito eu não estou aguentando, Decida ou pare de uma vez com esse delírio, Talvez você precise usar colírio, Talvez você precise usar colírio, Pra enxergar o quanto eu ainda te amo, 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 Na vida noturna, Com a flor da noite, Em uma boate, Aqui na zona azul, A dor do amor, É com outro amor, Que a gente cura, Vem curar, Vem curar a dor, Desse mal de amor, Da boate azul, E quando a noite, Vai se organizando, No clarão da aurora, Os integrantes, Da vida noturna, Já foram dormir, A dama da noite, Que estava comigo, Também foi embora, Fecharam-se as portes, Sozinho de novo, Tive que sair, Saí de que cheio, Se eu nem sei o rumo, Para onde vou, Muito vagamente, Me lembro que estou, Em uma boate, Aqui na zona sul, Yeah, Eu bebi demais, E não consigo, Me lembrar sequer, Qual é o nome, Daquela mulher, A dama da noite, Da boate azul, Eita saudade, Dos meus 18 anos, Essa, É pra tirar o cheiro do copo, E beber puro, Doente de amor, Procurei remédio, Na vida noturna, Com a flor da noite, Em uma boate, Aqui na zona sul, A dor do amor, A dor do amor, É com outro amor, Que a gente cura, Será que cura? Acho que não, Vim curar a dor, Desse mal de amor, Na boate azul, Mas quando a noite, Vai, No clarão da aurora, Os integrantes, Da vida noturna, Já foram dormir, E a dama da noite, Que estava comigo, Também foi embora, Fecharam-se as portes, Sozinho de novo, Tive que sair, Por quê? Saí de que jeito? Se eu nem lembro, Rumo para onde for, Muito vagamente, Me lembro que estou, Em uma boate, Aqui na zona sul, Eu bebi demais, E não consigo me lembrar sequer, Qual é o nome daquela mulher, A dama da noite, Da boate azul, Eu bebi demais, E não consigo me lembrar sequer, Qual é o nome daquela mulher, A dama da noite, Da boate azul, Vem beber comigo, O que nós sofrem juntos, Cê tá curtindo, Tata Lopes, Ao vivo, Na boate azul, Cê tá curtindo Tata Lopes, Ao vivo, Na boate azul, É amor demais, Com coração só, Sobe, Moça, Eu não sei falar, Coisas bonitas, Pra te conquistar, Eu tenho só uma viola, Moça, Eu só sei cantar, Moça, Moça, Eu não tenho dinheiro, Minha riqueza, Eu vou te contar, É um braço da viola, Moça, Eu só sei cantar, Moça, se você parar, Um pouco pra me ouvir, Em alguns minutos, Em alguns minutos, Vai me descobrir, Enxergar o fundo, Do meu coração, Moça, Eu já sei que o papo, Agora é só ficar, Mas eu tô querendo, O mesmo é me casar, Se me achar careta, Eu te peço perdão, Mas eu quero falar com teus pais, E de a sua mão, E se você aceitar, O amor de um violeiro, O seu coração, Vai ser meu paradeiro, Eu e uma viola, E uma eterna canção, Moça, Eu não tenho pressa, Pra te conquistar, Braço da viola, Pra te consolar, Até você abrir, De bem seu coração, Paixão! Um abraço a galera de Serra Talhada, Marcando presença, Meu amigo Adriel Cedês, Vem comigo! Moça, eu não tenho dinheiro, Minha riqueza, Eu vou te contar, É o braço da viola, Moça, Eu só sei cantar, Moça, se você parar, Um pouco pra me ouvir, Em alguns minutos, Vai me descobrir, E enxergar o fundo do meu coração, Moça, Moça, eu já sei que o papo, Agora é só ficar, Mas eu tô querendo mesmo, É me casar, Se me achar carente, Eu te peço perdão, Mas eu quero falar com teus pais, E de a sua mão, Com certeza vou! E se você aceitar, O amor de um violeiro, O seu coração vai ser meu paradeiro, Eu e uma viola e uma eterna canção, Yeah! Moça, Moça, Eu não tenho pressa pra te conseguir, O braço da viola vai me consolar, Até você abrir de ver seu coração, E se você aceitar o amor de um violeiro, O seu coração vai ser meu paradeiro, Eu e uma viola e uma eterna canção, Yeah! Moça, Eu não tenho pressa pra te conquistar, O braço da viola vai me consolar, Até você abrir de vez seu coração, Mas eu quero falar com teus pais, E de a sua mão... Alô meu amigo, Júnior Queiroz, Representações, Meu amigo Paulinho Divulgações, Oh! Saudados meus 18 anos, Tata Lopes, Vem! Você pode revirar o mundo, Que não vai achar ninguém melhor que eu, Coração tá de ponta cabeça, Não entende como te perder, Tenho a sensação de estar vivendo, Uma cena louca, um filme de terror, Sinto que também está sofrendo, A mesma saudade, o mesmo mal de amor, Eu duvido, Que você não me ama, Eu duvido, No calor da sua cama, Eu duvido, Que em teus sonhos não chama por mim, Acredito, Que a paixão não morreu, Acredito, Seu desejo, Seu desejo, Só eu acredito, Toda briga de amor é assim, Arrocha e mexe, Coração tá de ponta cabeça, Não entende como te perder, Tenho a sensação de estar vivendo, Uma cena louca, Um filme de terror, Sinto que também está sofrendo, A mesma saudade, O mesmo mal de amor, Eu duvido, Que você não me ama, Eu duvido, No calor da sua cama, Eu duvido, Que em teus sonhos não chama por mim, Acredito, Que a paixão não morreu, Acredito, Seu desejo, Só eu acredito, Toda briga de amor é assim, Simba! Quando a noite cai, É que eu sinto a falta, Que você me faz, Saudade que não passa, E nem me deixa em paz, A sombra de um amor, Que já brilhou demais, Você foi pra mim, A coisa mais bonita, Que me aconteceu, Não pude imaginar, Os sonhos que me deu, E quanta insegurança, Me deixou adeus, Amei você, Sem truques, Sem truques, Sem maldades, Fiz o meu papel, Eu quis lhe oferecer, Eu quis lhe oferecer, O que ninguém me deu, Você não acredita, Você não acredita, Mas eu fui fiel, Amei você, Amei você, Hoje posso ver, Que foi melhor assim, Preciso te esquecer, Preciso te esquecer, Pra se lembrar de mim, E a vida continua, E num brilho de uma pedra falsa, Dei amor a quem não merecia, Eu pensei que era uma joia rara, Era uma bijuteria, E num... Se calou no teu olhar tão frio, Na beleza do teu rosto esconde, Um coração vazio, E no brilho de uma pedra falsa, Dei amor a quem não merecia, Dei amor a quem não merecia, Eu pensei que era uma joia rara, Era uma bijuteria, Das mentiras, Das palavras doces, Vi calor no teu olhar tão frio, Na beleza do teu rosto esconde, Coração vazio. Tata Lopes, Tata Lopes, Tocando pra beber viu, Na boate azul. Hey, paixão! Tata Lopes, Alô meu amigo DJ Luizinho, já enchi o copo aqui viu, bora tomar uma E a galera da minha cidade, Ipubi, Pernambuco, Tatalope Mamãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Me dê seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho como um passarinho, pra o seu velho ninho Me dê seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho como um passarinho, pra o seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Perdi a mulher que eu amo, perdi o meu ninho de amor Perdi a mulher que eu amo, perdi o meu ninho de amor Me dê seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho como um passarinho, pro meu velho ninho Me dê seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos seus carinhos Estou voltando de mansinho como um passarinho, pro seu velho ninho Aí nós chora e bebe apaixonado Chamba na boca Beleza! Com certeza, daqui a pouquinho Se tá curtindo, tá tá loucas Ao vivo na Boate Azul A melhor seresta, o melhor repertório Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao cofeteiro das mulheres que corriam sob o teu nariz Me deve respeito pelo menos dinheiro Esse é o cometa turburante que em espaço for Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra E Gripiton desce o teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca, companheira Vai embora, que má criação E outro jeito não se desimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa turburante que em espaço for Um asteroide pequeno, todos chamam de terra Um asteroide pequeno, todos chamam de terra E Gripiton desce o teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala de boca, companheira Vai embora, que má criação E outro jeito não se desimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa turburante que em espaço for Um asteroide pequeno, todos chamam de terra 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 Vou Vou Beleza, entendendo a vários pedidos Fazer mais uma sequência de Seresta aqui Tata Lopes na Boate Azul Desde já agradecendo a todos vocês pela presença Sempre fazendo essa noite uma noite maravilhosa Muito obrigado Vem comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é teu Vem morar comigo Numa paioca No canto da serra Vai ser nosso abrigo Traz o que é teu Traz o que é teu E vem correndo Vem morar Vem morar comigo Por quê? Doce meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem bebê Vem morar comigo Vem bebê Tá tá logo Na boate azul Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de luz Tem um avarão Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce meiga senhorita Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Vamos comprar uns bloquinhos, né? Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de luz Tem um avarão Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce meiga senhorita Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Obrigado gente Daqui a pouquinho Tata Lopes Tata Lopes Na Boate Azul Ao V Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Madalena Com a Madalena Vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola no pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Por quê? Não chore não querido Se deserto finja Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos, aves de rabina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara na cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra voar na minha rede E olhar os solitários e agentes Beber, cantar, matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Vem, não chore não querida Se deserto finja Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos de ouros e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou delirio Depressa pega a arma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Me ira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e há tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Vai! Não chore não querida Se deserto finja Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Tata Lopes ao vivo Eita coisa boa! Essa aqui é pra meus amigos de Monto Santo, Bahia Marcando presença Meu amigo Elber Gustavo Meu amigo Dinho Bahia Bora bebê que é matado e filho Chama! Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Eu quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem comer Eu amo e amo demais mulher Eita menino Essa aqui é pra maltratar o filho Retata Lopes Na Boate Azul Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem comigo Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E teus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço E eu te peço perdão E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Saudade dos meus dezoito anos Se tá curtindo ao vivo Tata Lopes na Boate Azul Queria mandar um abraço todo especial Essa galera massa de Serra Talhada Meu amigo Jailton Inácio O Inácio da Ambulância Também DJ Ero Meu amigo Luciano Do Paredão Cabaça lá em Pubi, Pernambuco Andrade Produções Um abraço de Tata Lopes Ao vivo! Cadê o Pitu? Beleza! Ontem retornei Areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi teus risos Que era um filho Que uma onda Trouxe aos meus pés E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Resquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim Talvez de mim A onda Mãe Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei 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 E o mar Só por ti Sei que ouvi Paredão O sino ao longe Que anunciava O amanhecer E eu E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei 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 Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Pra tomar Cachaça Puro Hoje eu volto Bebo pra casa Oh Ei, ei E o meu Instagram É Tata Lopes Oficial Chama Alô meu amigo Pedrinho da Zilda Meu amigo Doutor Céus Toda a galera De remanso Vai Te peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Se tá curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Ao fim Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Te peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer 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 Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois me empreendei demais na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regressos Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh minha amada Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Oh minha paz Estão perdendo Eu já não consigo esquecer as tolis Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que o amor que existia Um dia entre nós Hoje só resta uma chama apagada O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe De meu amor De meu amor Por que? Oh minha amada Por que brigamos, não posso mais viver assim Sempre chorando, oh minha paz Estão perdendo, a nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Eu tinha medo de encontrá-la e ser reencontrado Incidente, pra queijar de novo como antigamente Ter um recomeço do que teve um fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim Coisa boa O tempo que me abriu os olhos, me fez despertar Ah, como fez Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar Nosso romance acabou sim, nunca se tem mais Fomos personagem dessa história atrás Fomos namorado, hoje somos ele Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem ama por dois, padece por três Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou Bandida, a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você dos meus beijos Faltou ciúmes, sobrou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estás novamente livre, em todo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Muita realidade nessa música, viu, velho? Você não é mais minha antiga, nem eu sou teu Deus Acabou, bandida A gente partiu dividindo, nós por dois deles É verdade Você não é mais minha antiga, nem eu sou teu Deus A gente partiu dividindo, nós por dois deles Chama que é sucesso É Tata Lopes Na Boate Azul Oh, saudade dos meus dezoito anos Tata Lopes na Boate Azul A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredos Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Amor meu Vá com Deus Se o destino está traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Alô meu amigo Dilson de Luiz Toda a galera de Gabião Bahia A desvi minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você não entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Você tá curtindo A melhor seresta do Brasil Com Tata Lopes Na Boate Azul Ao vivo Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo E eu nem me lembro Quanto tempo par Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Na minha vida Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro Quanto tempo par O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida E o telefone pra contatos É o 75991-839014 Para todo o Brasil Apaixona, muda Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Tata Lopes Ao vivo pra você Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quer aparecer De qualquer jeito Pra você Notar Pra quem sabe Ler o pingue letra Eu posso Decifrar Seu jogo Do amor Também Sem jogar Quando o telefone Toca Você já não Quer atender Pode ser Ele do outro lado Pra falar Com você Não sou eu Acho bem melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu E eu não divido Por três Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor com você Na noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vem com o Tata Lopes Vem beber Vem se apaixonar Ao vivo Você tá curtindo Tata Lopes Na Boate Azul Eita Saudade Dos meus Dezoito anos Chama O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração Não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo O que é que eu vou fazer Com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Não sei se fico aqui Ou mudo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender Tudo em você Você é tudo o que eu queria Essa é para os poemes Os magnatas Alô meu amigo Gilvan O mar azul Você tá curtindo Tata Lopes Na boate azul Pois e que a noite está calma E a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternuras Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti A melhor seresta do Brasil Você encontra aqui Tata Lopes Na boate azul Hoje que a noite está calma E a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternuras Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Agora mais uma pedrada aí Se você não bebe Vai começar agora Meu patrão Toma Guarde teu sorriso Guarde teu sorriso Só pra mim Que eu te dou Tudo universo em meu olhar Se sentir na pele E o arrepio E o arrepio São meus dedos te tocando E o arrepio Sou fã sem medida Sou fã no meio Com você sou fã da vida Guarde o teu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Um abraço a toda essa galera massa que está aqui presente Grappete Maia, Ricardo RBV Vem comigo Eu sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão meu bem E quando acordou estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procurando a espada do seu salvador E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Da solidão Me dê a mão Filosofia, poesia, que dizia minha vó Sou mais acompanhado do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Tata Lopes ao vivo Sozinha no silêncio do seu quarto Procurando a espada do seu salvador Com a força do meu canto Esquente o seu quarto Pra secar seu pranto Aumente o rádio Me dê a mão Filosofia, poesia, que dizia minha vó Sou mais acompanhado do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Eu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Tata Lopes, o melhor do brega Alô, Alênio Guerra Alô, Ifonima Posso água nos olhos na manhã seguinte Nunca estive tão longe de você assim Espere Não vá me deixar sozinho Um medo que se apoderar de mim Vejo manchas, intrigas dentro do nosso astral Alguma coisa invisível que nos faz mal Será o tempo, será algo que não tenhamos tido Estamos na luta sem ter abrigo Melhor é deixar chover Melhor é deixar chover Melhor é deixar chover Melhor é deixar chover Esperar o sol Secar nosso corpo Trocar nossas roupas Oh, 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 que isso limpe nossos pensamentos Alguém, e os teus olhos ligam em silêncio Pra começarmos a sorrir Alô meu amigo doutor Celso, alô Pedro da Silva lá no Remanço, Bahia Faço água nos olhos na manhã seguinte Nunca estive tão longe de você assim Espere, não vá me deixar sozinho O medo que se apoderar de mim Vejo manchas e intrigas dentro do nosso astral Alguma coisa invisível que nos faz mal Será o tempo, será algo que não tenhamos tido Estamos na luta sem ter abrigo Melhor é deixar chover Espera o sol Secar nosso corpo Trocar nossas roupas Oh, 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 que isso limpe nossos pensamentos E os teus olhos ligam em silêncio Pra começarmos a sorrir Com certeza Tata Lopes, o melhor do brega Um conto de fadas, de um carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas eu tinha certeza, nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada a saber Quando viu logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro, e você princesa Ao fim, eu sem dinheiro, e você com a nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Mais um dia ela passou, sem nada a saber Quando viu logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, você com a nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Vem com Tata Lopes Se tá curtindo Tata Lopes, fazendo o melhor do brega Um abraço a um dos nossos empresários do Maranhão Em balsa, lé lé shows, top sucesso Vem comigo Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Porém, se o arrependimento fizer meu bem Volta, se o arrependimento fizer meu bem Volta, se o arrependimento fizer meu bem E o bem me disse adeus e partiu Essa eu vou beber puro, viu? Chegou a hora de tirar o gelo do copo e beber puro Vem contato, se o arrependimento fizer meu bem Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Meu bem me disse adeus e partiu Vem comigo! Segue no Instagram TataLobbsOficial Rolando mais uma sequência para recordar Alô, Gervano e Vitória! TataLobbs, ao vivo! Eu lembro o mês de ano em que você nasceu És o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly O teu jeito em si Eu sou desconquistou O teu jeito em diante Traduz o amor Kelly Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Pra recordar TataLobbs, ao vivo pra você Lembro o mês de ano em que você nasceu Fez o maior presente que o Senhor me deu Oh, Kelly Oh, 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 Kelly Com o teu jeito em si Eu sou desconquistou Com o teu jeito em diante Traduz o amor Oh, 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 Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim Oh, Kelly Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim Oh, 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 Kelly Oh, 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 Kelly Deus te proteja E te conserve sempre assim TataLobbs, o melhor do brega Ao vivo Alô, Andrade Produções Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Meu bem E vou roubar O seu coração Eu quero logo é ser julgado Em seguida condenado Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É viver atrás das grades Sem direitos, sem perdão E no teu corpo de dozela Que vai ser a minha cela Eu jamais fugirei, paixão Não quero a chave da cadeia No presídio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Eu sou ladrão Meu amor Minha paixão Vou roubar O seu coração Vou roubar o seu coração E te dar somente amor Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vou roubar O meu coração Por quê? Eu quero logo é ser julgado Em seguida condenado Fica preso no seu coração Pois minha felicidade É viver atrás das grades Sem direitos, sem perdão E no teu corpo de dozela Que vai ser a minha cela Eu jamais fugirei, paixão Não quero a chave da cadeia No presídio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha paixão Meu amor Eu sou ladrão Meu amor Minha paixão Vou roubar O seu coração Vem comigo Fazendo o melhor do brega Tata Lopes Ao vivo Bora bebê Alô Rocine Produções Galera da minha Bahia Vem comigo Você me deixa tão triste Com esse teu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Por quê, meu amor? Todas as coisas que faço Você me censura E diz Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te florei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessas loucuras Procuro insistir Por que que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Mas você parece Que só quer destruir Nosso ninho de amor Faz isso com o nosso amor Então, meu bem Tata Lopes Você me deixa tão triste Com esse teu ciúme Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que faço Você me censura E diz Que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te florei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece Que não quer me ouvir E nessas loucuras Procuro insistir Por que que eu te chamo E você não vem Não vê que eu estou Precisando de alguém Mas você parece Que só quer destruir Nosso ninho de amor As boas músicas Pra beber e chorar no copo Segue lá meu Instagram Tata Lopes Oficial Ao vivo Mais uma música Tata Lopes Ao vivo E essa é de minha autoria Para os apaixonados Quando você passar Passa por mim Vai lembrar do nosso amor Que há muito tempo Teve fim Vai ver que o meu amor Ele ainda é seu Mas no seu coração O amor por mim já morreu Não sabe quando eu estou triste Vou saber que já tem Um outro amor Que anda sempre ao teu lado Ele chama de amor E você chama de meu bem Ele chama de amor E você chama de meu bem E você chama de meu bem Não sabe quando eu estou triste Vou saber que já tem um outro amor Que anda sempre ao teu lado Ele chama de amor E você chama de amor E você chama de meu bem 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 Aí nós sofre, bebe, apaixonado Não sabe quando eu estou triste Não sabe quando eu estou triste Ele chama de meu bem Ele chama de amor E você chama de meu bem E você chama de meu bem Isso é triste Isso é triste, parceiro Fazendo o melhor do brega Tata Lopes Ao vivo Vem dançar comigo Vem me ensinar Vem me ensinar Como se ama Vem me fazer feliz Em minha cama Diz pra mim Que eu te deixo louca Que desejos, meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim Diz pra mim Que eu te deixo louca De desejos, meu amor Eu quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Se faz além do dia Pois me queima Tentemente Um sentimento aceso Meu amor Quero você Num longo beijo Pois me queima Tentemente Um sentimento aceso Meu amor Eu quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura 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 Convido você encontrar um cara como eu Vem comigo assim Convido que você vai encontrar Pra namorar um cara como eu Com coração tão puro e generoso como o meu Arrobeu Que cante em noites de luar canções para você Que queira somente o seu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou Delicado e generoso como eu, cheio de amor, meu amor Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro Educado e passivo, só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro Educado e passivo, mas só um pouco ciumento Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu Com coração tão puro e generoso como o meu Amor meu Que cante em noites de luar canções para você Que queira somente o seu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou Delicado e generoso como eu, cheio de amor, meu amor Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro Educado e passivo, só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro Educado e passivo, só um pouco ciumento Tata Lopes, o melhor do brega, ao vivo pra você Tata Lopes, o melhor do brega, ao vivo pra você Tata Lopes, o melhor do brega, ao vivo pra você Tata Lopes, o melhor do brega, ao vivo pra você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto